Apresentamos mais um conteúdo do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Mosto no projeto Código do Voto. Muito bom ter você aqui em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Estamos com o projeto Código do Voto. Este projeto traz para você uma série de novidades, atualizações sobre as eleições 2016. Tudo o que há de mais moderno e as táticas, estratégias, comunicação, política, mobilização, são dicas especiais para você. E eu tenho certeza que de alguma forma iremos contribuir com a sua campanha, com o seu trabalho em uma campanha, se você é uma pessoa de comunicação, de marketing, você é uma pessoa de jornalismo, você é uma pessoa que trabalha na assessoria, que milita com mobilização, ou que você mesmo seja o candidato ou a candidata. Bem-vindos. E hoje vamos falar a respeito do descrédito dos políticos. Esse nosso projeto, Código do Voto, ele é muito amplo. Ele traz a respeito de opções das mais variadas, desde slides para você fazer as suas apresentações, até material em PDF, videoaulas novas, tudo novo, e também o livro, Código do Voto. Tudo isso faz parte de um grande projeto que eu estou aqui detalhando para você em 10 vídeos. Quando você terminar a audiência dos 10 vídeos, você poderá adquirir este novo material importantíssimo para a sua campanha de 2016. Mas político é tudo igual. Vocês só vêm aqui de 4 em 4 anos. Todo mundo é corrupto. E isso nós estamos ouvindo em todos os cantos da cidade. Não é um trabalho fácil. Você se projetar para tentar fazer um trabalho sério, para tentar trazer projetos para a cidade, para tentar ajudar a sua comunidade. E, obviamente, em troca disso, você pedirá o voto das pessoas. Mas o descrédito poderá causar algumas celeumas na sua campanha. Quando te igualarem a todos os políticos, nós estamos trabalhando com o que chamamos de conformidade social. E essa conformidade social eu vou tratar num outro vídeo desta nossa série. é muito notório que as pessoas imbuídas de todos os dias ligarem o rádio, a televisão, perceberem as notícias negativas com referência a roubo, a corrupção, a desvio de verba, a obras inacabadas, a promessas não cumpridas. Enfim, uma série de coisas que acabam por neutralizar um trabalho, pelo menos iniciado com boa vontade. Pelo menos iniciado com aquela vontade que você tem de fazer e acontecer. Mas, o que mais pega não é única e exclusivamente as notícias da imprensa referente à corrupção e tudo isso que eu disse. O problema é o jogo da desconstrução da imagem. Isso é o pior na carreira de um político. É quando um político fala do outro, é quando um político quer xingar o outro, desconstruir a imagem do outro e colocando dúvidas na credibilidade, não só daquele político, como da própria classe. Porque é muito difícil você controlar o engajamento da opinião pública referente a um fato ocorrido há cinco minutos no rádio ou na televisão. Como já expliquei em outros vídeos, nós temos o fato, o fato gera a notícia, e a notícia é super rápida. Ela é dada e o seu time termina a partir do momento em que se termina de dar a notícia. Ponto. Dali para frente, chamamos de versão. Então, as versões é que, para serem controladas, tem realmente que ter um certo encadeamento. E, para isso, a gente não controla com muita facilidade. Assim, todo político que vai para o rádio, que vai para a televisão e tenta desmerecer a credibilidade do colega, do outro político, chamado de adversário, ele está também, implicitamente, no subconsciente do eleitor, depreciando-se mesmo. Por quê? Porque é a classe. Você não vê um advogado falar mal do outro advogado no rádio. Você não vê um promotor falar mal de um outro promotor no rádio. Você não vê um médico xingar um outro médico, um engenheiro xingar o outro. Não tem isso. Com raríssimas exceções, mas o político é muito, 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 muito comum em todas as campanhas, a agressividade entre a classe. E aí, a opinião pública, formada não só pelas notícias das emissoras de rádio e televisão, com referência à corrupção, à própria internet, os comentários em redes sociais e assim sucessivamente, também contribui para que o político tenha esse desprivilégio de, no primeiro momento, chegar num eleitor e o eleitor já fala e é político, é ladrão, é corrupto. E não. Nós temos, como eu já disse, inúmeros políticos, está muito, 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 muito correto no seu trabalho. Inúmeros políticos fazem prestação de conta, são transparentes, trazem obras realmente, fazem tudo muito certinho. Colaboram para o progresso e desenvolvimento de uma comunidade. Mas tem outros que não. Então, nós sabemos que quando nós temos o viés da normalidade, ou seja, o viés da notícia, só é notícia o que é ruim. Porque o que é bom, é uma obrigação. Então, inclusive no livro Código do Voto, eu vou explicar exatamente isso, como funciona. Você vai ter também as novíssimas videoaulas do próximo pacote, onde você vai poder saber exatamente o que significa o viés da normalidade. Você vai receber materiais em PDF, você vai receber slides para você fazer as suas apresentações, você terá acesso ao livro, e você terá acesso a uma consultoria de 30 minutos comigo, eu e você, falando e tentando colaborar com a sua candidatura, com o seu trabalho dentro de uma campanha, seja você o que for fazer, seja você um homem de função específica dentro de uma campanha, uma mulher de frente dentro de uma campanha, seja você a pessoa que for operando em um ambiente eleitoral, eu vou poder te dar esse auxílio, essa contribuição, se estiver ao meu alcance. Essa consultoria de 30 minutos faz parte junto com o livro, com as videoaulas, com os materiais em PDF, e também com os slides para a sua apresentação. É realmente um projeto fantástico, inovador, e que você vai ter principalmente as respostas de como abordar as pessoas que, ao torcerem o nariz, você conseguirá facilmente converter a ideia e o pensamento negativo que ela possui em algo realmente interessante para você, que é o voto. Estamos juntos em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto, no projeto Código do Voto. Voltamos no próximo vídeo. Treinamento in Company. Seminários, cursos online e presenciais para as eleições 2016, com o consultor político Gilberto Musto.